Oi pessoal, tudo bem? Este é o último vídeo top caramelo. Nós vamos agora ver como é que a gente coloca o forro. Bem, para colocar o forro a gente vai precisar de uma malha ou um tecido de algodão para que a gente possa colocar aí, ó, como forro. Primeira coisa que eu tô mostrando para vocês é que as alças já estão pregadas. Costurei essas alças aí à mão e vocês vão precisar providenciar um tecido que cubra todo o fundo do top, tá? Tem que sobrar uma margem aí, tá? Em volta dele todo. Porque nós vamos precisar muito dessa margem. Vocês vão cortar um tecido, obviamente, deixando uma margem aí. Pode ser de uns quatro dedos em torno desse retângulo aí que vocês vão cortar, beleza? Nesse aí eu já estou com um lado já costurado para vocês observarem e eu vou fazer com vocês o outro lado. Ó, a primeira coisa é colocar aí, ó, um alfinete bem no centro do top. Veja que o lado que tá pronto tem uma pence e um alfinete aí bem no centro do busto, ó, prendendo o tecido de forro lá no centro. E eu vou alfinetar toda a volta. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou colocar um alfinete aí, segurando o tecido bem no centro. Depois eu vou alfinetar todo o restante e a gente já dobrando para o acabamento. Você vai fazer isso, vai alisar aí bem direitinho, sem esticar nada, e vai jogar o volume para uma pence, para uma pence na parte de baixo do busto, e o tecido de forro tem que ficar muito bem acomodado. Não pode ficar esticado, tá? Veja que a dobra da pence ficou igualzinha a dobra da pence que está pronta, tá bom? Agora, vamos alfinetar. E vamos começar a posicionar os alfinetes em torno de todo o bucho. Antes, nós vamos precisar fazer um cortezinho, um pique, bem generoso aí, bem no centro do top. Você deve conferir do outro lado, até onde você poderá cortar, para não danificar o bordado. Vai fazendo tudo aos poucos, que aí dá certinho. Ó, vai devagar, cortei, e já vou começar a fazer as dobras. Eu posso também cortar o excesso, né, de tecido, se ele ficar muito grande, tá bom? Ó, vou precisar dar mais um piquezinho, ou seja, aumentar aquele pique, né, anterior que eu dei. Com bastante cuidado, para não danificar o top, e assim eu vou começar a alfinetar para fazer o acabamento. Observe que eu não vou introduzir o alfinete completamente, tá? Eu vou sempre colocar o alfinete até a metade dele. Acabei descobrindo que fazendo assim fica mais fácil. Ó. Então, você vai dobrando aí para dentro, a beiradinha do forro, e vai colocando o alfinete, tá? Como eu disse, só até a metade do alfinete. Vocês vão ver que ficará muito mais fácil fazer dessa forma. E assim você vai acomodar o tecido de forro por toda a extensão aí do top, tá? Você vai dobrando, ó, posicionando o alfinete. Caso seja necessário, você pode dar uns piques aí, para que o tecido do forro sempre fique bem acomodado, ok? Quando chega nessa parte aqui, que é a parte da pence, é que é a parte mais chatinha de fazer. Aí você vai dobrar. Aí a pence, vai colocando o alfinete, se for o caso, você pode até alinhavar. E dobre para dentro, da mesma maneira que você fez em torno do top, tá? E é isso. Não tem segredo. Agora que ele tá todo alfinetado, nós vamos dar uns pontinhos invisíveis em todo o top. Se você não souber fazer pontinho invisível, eu tenho um vídeo no meu canal, ensinando a fazer os pontinhos invisíveis, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bem, pessoal, é isso. Terminamos o nosso top. Espero que vocês aproveitem bastante. E se vocês gostaram, por favor, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.